Há poucos meses do carnaval, que é a maior festa popular do país, a Liga das Escolas de Samba de Barretos, a Liesb, agora sob presidência do carnavalesco João José de Castro, o Bolinha, tenta junto ao município a possibilidade da realização do carnaval de rua em Barretos no ano de 2018. Em época economicamente difícil, não será nada fácil a realização da festa do Momo nas ruas de Barretos. E entendendo as dificuldades financeiras, o presidente da Liesb se reuniu com o prefeito Guilherme Ávila para falar sobre o assunto, tendo o chefe do executivo pedido alguns dias de prazo para tentar a viabilização de parcerias. Aos diretores das escolas, a imprensa barretense, que é muito importante esse apoio. E eu posso dizer para você que hoje nós tivemos pela manhã, às dez e meia mais ou menos, uma reunião com o Guilherme. E nessa reunião, a finalidade estava... Eu estava presente juntamente com todos os diretores das demais escolas, isso é muito importante, uma solicitação deles e nossa, e para nesses contatos avaliarmos o que é possível do carnaval de rua de Barretos. Porque o pessoal de Barretos, você sabe, que gosta do carnaval. Agora está meio parado, mas já estamos em cima, mas começou a esquentar aí os tamborins, né? Porque o pensamento realmente é fazer o carnaval. Então nós estamos aguardando e ver a possibilidade. O prefeito nos disse na oportunidade que pediu dez dias de prazo para que ele mantenha alguns contatos de parceria, contatos com a base dele, né? Lógico. E para ver a possibilidade de fazer o carnaval. Ele gosta de carnaval. As escolas gostam do carnaval. E existe aí a possibilidade de um parceiro aí, que me parece, não sei se já foi ventilado nos meios aí, né? Que é do Clube dos Independentes. Então ele vai manter contato e nós estamos aguardando. Uma das ideias a título de parceria seria a realização do carnaval no Parque do Peão, como já ocorreu em outra oportunidade. E se esta possibilidade não der certo, talvez o carnaval realizado nas comunidades seja outro caminho. Mas aí já é um outro enredo.